Nem tô entrando. Nossa, sério. Hoje eu também nem sei, eu fiz só uma horinha. Aí agora eu tenho o PK. Não vou poder fazer mais além do PK. Porque eu tenho que sair. Cês tão, né, bebês? Boa noite, Faria. Estou bem? E você? Tô fazendo mais, só. Nossa, se for só você. Eu não cheguei nem a 10K ainda pra fazer esse mês. Quero pra ficar pelo menos uns 20. Ai, que saco. Vai começar a solução agora. Calma aí, gente. Eu tô com soluz. Acho que agora passou. Calma. Eu falo do Parará. Agora não adianta comigo, velho, em relação a solução. Ai, que demora. Ai, eu era com a Bia que eu ia fazer. Eu falei, meu Deus, eu não sigo a menina. É com a outra menina da agência. Agora eu vou tomar um porre. Porque ela já tem mais de 100K de Bia que eu ia fazer. Porque ela já tem mais de 100K de Bia que eu ia fazer. Ai. Mas validando tá suave. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Descendo. Descendo. Hum, 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 hum. Oi, Giju. Não, 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 não.